Infelizmente, o mundo em que nós vivemos, a modernização nos ensina que a salvação não vem de Deus. A salvação vem das conquistas humanas. É uma propaganda enganosa. É uma propaganda enganosa. O homem quer reter consigo mesmo, neste momento, a prorrogativa que pertence só a Deus. Este direito de distinguir entre o bem e o mal. E o homem quer ter esta prorrogativa de distinguir entre o bem e o mal, longe de Deus e longe da sua palavra. E por isso, nós temos tantas guerras, tanta maldade, tanta fome, tanta miséria. Porque quando nós criamos um espaço, uma sociedade, uma família, uma comunidade sem Deus, então criamos espaços cheios de pobreza, de egoísmo, de miséria. Caríssimos irmãos e irmãs, a segunda leitura diz-nos que somos portas. Somos portas. Assim como os primeiros pais deixaram entrar pelo seu egoísmo, pela sua ambição, o pecado e a morte no mundo, também podemos deixar entrar o pecado e a morte no mundo através de nós. Também como Jesus podemos deixar entrar o perdão e a graça, a salvação. Irmãos e irmãs, que escolhas eu faço na minha vida cotidiana? Como é que as minhas escolhas têm afetado a minha própria vida, a vida da minha família, a vida daqueles que me amam, a vida daqueles que confiam nas minhas palavras e nas minhas promessas? Queremos pedir a Deus que as suas palavras nos purifiquem neste tempo de quaresma. Somos fracos, mas com a ajuda da sua palavra e com a sua graça, vamos encontrar um caminho para vencer o mal, para vencer as tentações que o diabo continua a colocar no caminho de cada um de nós e que sejamos portas que deixam entrar na nossa família, na nossa comunidade, na nossa sociedade, graça, luz, paz, amor e perdão, e não as coisas que o diabo deseja. Obrigado.